Olá pessoal, a todos que acompanham nossos vídeos, eu sou o Crispim, a partir de agora sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Natureza em Destaque, Crispim, youtuber. Pessoal, hoje novamente estou aqui no Rio Salgado, na localidade, na localidade denominada por sítio Urubu, subindo essa pedra aqui, olha aí pessoal, que beleza, Rio Salgado, com as suas águas límpidas, né gente, toda essa água aqui, sentido açude e castanhão, como vocês podem verem, esse rio ele pega duas, ele pega dois cursos, pega pra cá, estão vendo aí, e pega pra lá, ó, mas que lá na frente, pessoal, as duas se encontram, certo, formando assim um só rio, a vontade é que dá, é tomar um banho, hoje, 21 de janeiro de 2023, são exatamente 10 da manhã, solzão quente, calor insuportável, e vendo essa água aqui, a vontade é tomar um belo de um banho, mas eu não vou entrar nessa água não, lindo hein pessoal, muito lindo nosso Rio Salgado, desde a sua nascente, Chapada do Araripe, até o seu destino final, que é o açude e castanhão, são exatamente 308, aliás, 309 quilômetros de água. na verdade é de extensão, né, e toda sua extensão, logicamente, tem água, até aqui um pouco na frente, agora essas pedra pessoal, é super lisa, tá, é igual um, um quiabo, liso, 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 opa, olha aí pessoal, aí ela segue seu curso, esse rio salgado, desde a sua nascente, ele passa por várias cidades, e assim ele vai cortando cidades, cidades, sítios, vilas, a gente tem orgulho de ter um rio desse cortando o nosso sertão nordestino, isso porque é uma riqueza incalculável, e essa riqueza pessoal, com essa água em abundância, ela não é utilizada praticamente para nada, tá, toda essa sua margem, só para vocês aqui, toda essa margem é improdutiva, tá certo? Ela é improdutiva pessoal, o pessoal não planta nada, espera o inverno para plantar alguma coisa, deveriam usufruir dessa linda água que vem agora também do rio São Francisco, né, porque agora é perene, é durante todo o ano, eles deveriam usufruir dessa água, para fazer plantações, mas eles não plantam nada pessoal, é umas terras boas, fértil, mas improdutivas, tanta água, né, e tá aí, gente, rio Salgado, um dos mais importantes, aqui do nosso sertão nordestino, nosso sertão cearense, tem vários rios, na verdade tem vários rios, o rio Jaguaribe, rio Banabuiu, não, o açude Banabuiu, né, é rio, rio Jaguaribe, rio Salgado, e tem outros rios, pessoal, não estou lembrado agora, para falar para vocês, mas tem outros rios, que é muito importante aqui na nossa região, cearense, mas aqui, aonde a gente está, esse rio Salgado, passa com muita violência, com muita força, aonde eu estou nesse momento, gente, na época de inverno, quando está, com a sua cheia, é impossível ficar, é impossível, toda essa extensão aqui, para frente, para lá, ela é coberta, ela é encoberta, pelas águas, né, o ano passado, foi assim, inclusive até, entrou um pouco, na cidade de Lavras, e as pessoas, já ficaram, ansiosas, porque, toda a via, que entra água na cidade, é destruição, na certa, e esse ano, a perspectiva, é que as chuvas, serão muito fortes, segundo a FUNSEME, as chuvas, serão muito fortes, no mês de, de fevereiro, até abril, no meu canal, tem, eu tenho vários, vários vídeos, desse rio salgado, sempre que eu passo aqui, eu faço um vídeo, do mesmo, e subo para a plataforma, isso porque, é um rio maravilhoso, um rio muito bonito, cheio de curvas, né, cheio de curvas, com suas pedras, esculpidas, tem várias pedras, um pouco mais para baixo, que ela tem, tipo uma carcimba, tipo aquela dali, pessoal, não dá para, chegar tão perto, olha só, todas as crateras, que existem nelas, é feita pela água, pessoal, vou ficando nessa, mais uma vez, mostrando o rio salgado, como está hoje, essa água, possivelmente, seja da transposição, inclusive, as comportas, lá de Jati, estava fechada, né, mas como, o acúmulo de água, lá na barragem, estava muito, muito alto, eles abriram, as comportas, e está aí pessoal, mais uma vez, muito obrigado, curta esse vídeo aí gente, está certo, quem não se inscreveu, se inscreve aí, ativa as notificações, para que quando novos vídeos, forem postados, vocês receberem, notificação do youtuber, um abraço a todos gente, que Deus, ilumine, que Deus, dê um ótimo, final de semana, a todos vocês, direto, do rio salgado, sítio, Urubu, natureza em destaque, Crispim, e youtuber, valeu gente, até a próxima, tchau,